Mais uma programação vai marcar o Natal Encantado em Teresópolis. Uma parceria entre prefeitura, entidades e empresários do ramo da gastronomia está promovendo pela primeira vez na cidade o Natal Gourmet. A estrela da mesa, o bacalhau. Uma explosão de sabores à base desse tradicional prato de Natal vai dar o tom desse festival gastronômico. Integrantes do Polo Teresópolis, aliados ao programa Sebrae na Mesa, se reuniram no Hotel Intercity, em Agriões, para o lançamento do evento. Ao todo, 15 restaurantes vão participar do festival Natal Gourmet. Prestigiando a festa de lançamento, o secretário de Cultura, Márcio De Paula, falou sobre a união dos setores público e privado para a realização de um Natal bonito. O governo está com disposição para trabalhar, mas precisa de ajuda de todos. E os empresários abraçaram essa causa porque não é uma causa da prefeitura, é uma causa da cidade, né? E nos preparativos eu lancei um desafio para o Paulo Teresópolis. Eu falei assim, vamos fazer um festival gastronômico de Natal? E o desafio foi lançado e a gente, assim, agora com muito orgulho e muita felicidade, a gente está aqui, não é? Inaugurando o festival gastronômico, né? Eu acho que é uma coisa que atrai turista, né? E Teresópolis tem essa cultura da gastronomia aqui, que é muito boa, de muita boa qualidade. E é mais um atrativo, né? Para essa festa nossa, para essa festividade de Natal. Eu acho que estou muito feliz, né? De estar aqui nesse momento e ver que a cidade está reagindo, né? A cidade passou por um período ruim, mas está reagindo. E a gente espera que os empresários e a sociedade, junto com o governo, que a gente possa dar a volta por cima. Presente ao lançamento, o subsecretário de Turismo, Rafael Canto, também falou sobre a iniciativa. Bem, esse Natal Gourmet foi a iniciativa do Polo Gastronômico com a parceria com a Prefeitura de Teresópolis, né? Vai ser de 8 a 18 de dezembro. Vai pegar logo o fluxo que a gente tem de turista, né? Que, na verdade, é de quinta a domingo. Nós vemos isso como uma grande possibilidade do turista que vem a Teresópolis, né? Ter curiosidade de conhecer o Natal Gourmet, que vai ser do prato tradicional, que é o bacalhau, né? Integrantes do Polo falam da expectativa para o Festival do Bacalhau. Primeiro, eu acho, eu queria parabenizar todo mundo do Polo, uma iniciativa maravilhosa, acho que a Teresópolis precisa. Nós precisamos ter esse tipo de evento, né? Como já é muito comum, cultural em Petrópolis, Itaipava, para tratar mesmo o público para a cidade, né? Nós vivemos de turismo e isso é muito importante, né? Ter essa movimentação. Eu espero que seja um sucesso, estou super animada. A gente fez um prato bem diferente, a gente não queria o bacalhau do Natal, de todo dia, né? A gente pegou o tema bacalhau e deu uma inovada nele para que fique diferente. Como todos os restaurantes também, tratando um tema de uma maneira, cada um de uma forma. Acho que isso é muito bom, desperta curiosidade, faz com que as pessoas queiram ir nos outros restaurantes. A gente trabalha também em conjunto, né? Se a gente estiver unido, o trabalho funciona muito melhor. Esse é o primeiro festival gastronômico do Polo Gastronômico, junto com parceria com a Prefeitura, que a Prefeitura também está lançando o Natal Encantado e nós estamos lançando o Festival Natal Gourmet. O bacalhau é um prato, assim, tradicionalíssimo na nossa região, né? Ao contrário do paulistano, que usa muito o peru, o frango, por ter tido uma colonização italiana, nós, por ter tido uma colonização portuguesa, nós pegamos esse hábito do bacalhau. Então, pegamos isso, jogamos junto com os restaurantes, cada um criou o seu prato. Como vocês podem ver, todos eles foram criativos, cada um fez uma salada, uma entrada, um bacalhau assado, usou a sua criatividade e fizemos o Festival Bacalhau. Minhas expectativas são ótimas, né? Espero realmente que a gente consiga, com essa primeira edição do Natal Gourmet, a gente movimentar Terezópolis, movimentar, trazer pessoas do nosso entorno, para conhecer a nossa gastronomia, que é barata, deliciosa, que a gente tem capacidade de fazer grandes festivais de coisas boas em Terezópolis, entendeu? E a gente está começando, como é o Paulo Gastronômico, a gente está começando com o Festival de Bacalhau. O evento contou ainda com a participação da analista técnica do SEBRAE Terezópolis, Cristina Driolo, e da presença do presidente do Terezópolis Convention, Fábio Costa Velho. Criado há dois anos, o Paulo Terezópolis visa impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade com ações que estimulam o turismo, a cultura e o comércio da região.